Leila, quero te ver Porque não posso viver sem você Sem você, meu amor, Leila Oh, quero te ver Porque não posso viver sem você Leila, quero te ver Porque não posso viver sem você Sem você, meu amor, Leila Oh, quero te ver Porque não posso viver sem você Eu pensei que um dia pudesse lhe esquecer Hoje eu sei que não vivo sem você Não posso E nem quero, amorzinho, te perder Se tudo que eu tenho na vida, benzinho, é você É você, meu amor, Leila Quero te ver Porque não posso viver sem você Sem você, meu amor, Leila Oh, quero te ver Porque não posso viver sem você É a banda Sobrega É só pra chamegar Leila 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 Quero te ver Porque não posso viver sem você Sem você, meu amor, Leila Quero te ver Porque não posso viver sem você Eu pensei Eu pensei Que um dia pudesse lhe esquecer Hoje eu sei que não vivo sem você Hoje eu sei que não vivo sem você Não posso E nem quero, amorzinho, te perder Se tudo que eu tenho na vida, benzinho, é você É você, meu amor, Leila Leila Quero te ver Porque não posso viver sem você Sem você, meu amor, Leila Oh, quero te ver Porque não posso viver sem você Sem você, meu amor, Leila Oh, quero te ver Porque não posso viver sem você E aí E aí Obrigado.